Olá, tudo bem com vocês? Bom estar aqui novamente e falar das novidades e coisas que vocês sempre ficam aí curiosos e às vezes me deixam um recadinho lá no blog para saber e eu estou aqui para tentar ajudá-los de alguma forma. Então é o seguinte, vamos primeiro, o nosso tema daqui a pouquinho eu falo qual vai ser, mas você que já está aí ligadinho já viu qual é, porque está escrito aqui, você já viu no vídeo sobre o que é, mas já já eu vou falar. Então deixa eu contar algumas novidades que estão acontecendo dentro do projeto Cantar com Yara Negrete. Além de tudo que já acontece, além dos vídeos que a gente sempre coloca no blog e que são gratuitos para você, para te ajudar de alguma forma, também tem o classificação vocal, que é um método bem legal para quem quer descobrir o tipo de voz, que vem com bônus, muito interessante, eu não vou dizer qual é o bônus, na verdade são dois bônus. E se você for lá no classificação.com, você, enfim, eu vou deixar o endereço para vocês aqui embaixo, vocês vão ver todos esses links para poder acessar, né, essas outras ramificações do projeto que são várias coisas que acontecem. Então, o classificação vocal é um método bem legal, que vale a pena você conhecer e com um preço que eu também nem vou contar de tão bom que é, que super cabe no seu bolso. O outro é o Além da Voz, que você já ouviu falar e para você que não ouviu falar, vai lá, alémdavoz.com.br, também vai ter o link aqui, para você conhecer sobre o curso Além da Voz, que é bem completinho e que ele vai abordar uma série de temas, de coisas interessantes, ou seja, ele é todo voltado para você que quer aprender técnica vocal. Outro dia eu estava conversando e aí as pessoas falam assim, poxa, me chamam às vezes de Lara, né, e colocam o meu nome. Então, assim, gente, meu nome é Yara Negrete, eu sou cantora e preparadora vocal, tá? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho melhor a meu respeito, ali no blog tem sobre Yara Negrete, você vai ver, eu faço um resumão ali no meu release de algumas coisas que eu já fiz e talvez você puxe ali na memória e lembre-se de algumas coisas que eu já fiz, inclusive em televisão. Bom, a novidade, de fato, é que agora eu também estou usando o Periscope, que é um app que eu achei muito interessante, mais do que o Snapchat. O Snapchat faz algo parecido, mas grava 15 segundos, tipo Instagram, mas você não tem um tempo, você tem um tempo limite, então o Periscope não. Você vai gravando, as pessoas vão vendo ao vivo e é muito bacana. E eu aproveitei para usar essas transmissões nas minhas aulas presenciais também. Então, avaliações, então as pessoas estão já, algumas já estão sabendo que nas terças-feiras, quando eu dou aulas e avaliações vocais lá na SB Music, eu acabo dando uma paguinha do que está acontecendo com os alunos. Apresentei também já como é a produtora, então acontece um monte de coisa legal nas terças-feiras e isso é transmitido ao vivo pelo Periscope. Se você baixar este app, você vai ver que não tem muita, assim, não tem muito segredo. Você vai descobrindo aos pouquinhos ali como é que você segue as pessoas, enfim, não é tão complicado e também quando eu faço a transmissão, a única coisa que você pode, de repente, fazer é achar ali a opção de colocar para te avisar quando eu entrar no ar, quando eu estiver ao vivo. Você vai ver que tem uma opção lá de te avisar, de te... Vai aparecer um recadinho na tela do seu celular para você saber que eu estou ao vivo com muita coisa bacana. Então, baixe o app e para quem não consegue baixar o app, para quem, de repente, não tem um smartphone, mas está plugadinho ali no Twitter e no Facebook, pode ficar tranquilo, porque esses, como se diz assim, né? Essas redes sociais, elas se entrelaçam, então elas conversam entre si. Então, isso vai ser compartilhado no Twitter, no Facebook, você consegue ver também. E até 24 horas você tem para ver este vídeo que foi transmitido ao vivo. Então, você consegue ter acesso ali e vai ver que nas aulas que eu transmito, ali naqueles toquezinhos que eu dou, tem muito para aprender também. Por isso que eu digo que o Periscope TV agora também faz parte do projeto Cantar com Yara Negrete. Então, você vai ser muito bem-vindo para estar ali comigo no Periscope, nessas transmissões ao vivo. E o grande segredo é que você, durante a transmissão, fique tocando ali na tela, mandando muitos coraçõezinhos, que a gente vai ficar muito feliz de saber que você está curtindo o que está sendo transmitido. Então, na verdade, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Deixa eu ver se tinha mais algum recadinho antes da gente entrar no nosso tema. Periscope, falei do Twitter, enfim, meu Twitter é arroba Yara Negrete. Periscope Yara Negrete, Singer and Vocal Coach. Você colocando Yara Negrete, você já vai ver que vai aparecer. Também estou no Instagram do mesmo jeito, arroba Yara Negrete. E você já deve saber que, acabei de dizer, que essas transmissões que eu faço no Periscope, várias delas acontecem lá na SB Music com as aulas e avaliações de canto. Então, você vai ver que estou trabalhando bastante agora com aulas presenciais e já tenho uma boa turma também que vai fazer aula por Skype. Então, fique aí ligadinho, porque se você morar aqui em São Paulo, aqui na capital, você pode marcar um horário e fazer uma avaliação comigo. Pode fazer uma avaliação para aí, então, a gente definir o número de aulas que você precisa. A avaliação é fundamental e de preferência que você leve ou que você tenha passado já por um otorrino e que suas cordas vocais estejam bonitinhas, porque esse é o primeiro passo, gente. Não esqueçam o exame das cordas vocais e depois, sim, a aula de canto. Então, se você marcar, quiser marcar uma avaliação vocal comigo, você pode entrar em contato pelo e-mail contato arroba aulacanto.com, tá bom? Você deixa ali o seu primeiro contato, vai ser ali a primeira vez que você vai falar que tem interesse nas aulas e na avaliação presencial ou via Skype e depois a gente vai direcionando para onde tem que ser, para você saber custos, enfim, como é que isso funciona realmente, tá bom? Mas vale a pena, hein? Negra Ali está lá comigo, Mikael Borges está comigo, a Tainá Galvão, que é filha do Fábio Júnior, também está fazendo aula comigo e outras pessoas muito legais estão chegando aí também, tá bom? Bom, é isso, gente, chega de papo, vamos falar do que interessa, que foi uma pessoa que fez contato comigo através do blog, me pedindo para falar quais as dicas que eu poderia dar em relação a uma gravação num estúdio. Então, por exemplo, cantar no palco, cantar num bar, cantar ao vivo ali é diferente, você tem acústicas diferentes, depende do lugar, do tamanho, do pé direito, que seria a altura desse lugar, então tem uma série de coisas, se está cheio, se está vazio, então tudo isso interfere, mas de qualquer forma, quando você está no palco, a mandada é outra, a emissão é outra, a projeção é outra, então tudo é diferente de um estúdio que você está ali com o fone, geralmente para gravar eu deixo um fone só na orelha, o outro eu tiro, eu deixo metadinha assim, porque para mim é importante ter a referência de fora, então dependendo do que eu for fazer, eu deixo ali de ladinho. Se, por exemplo, eu for gravar um backing vocal, vou lá fazer que nem eu gravei backing para a Negra Li, foi lá, eu e a Lu, a Lu Andrade, que era do Uji, nós duas que gravamos os backings para o último CD da Negra Li, e aí então, para eu escutar um pouco o que a Lu está fazendo, e a gente conseguir timbrar, que é timbrar, quer dizer as nossas vozes se encaixarem perfeitamente, como se elas se abraçassem, então, nesse momento, nós duas ficamos ali com uma orelhinha meio, escutando a outra, então a gente deixa aqui um pouquinho de fora e a outra coberta, para ter essa referência e conseguir chegar junto, e conseguir gravar bonitinho ali as duas vozes caminharem juntas. Então, essa é uma dica, nunca deixe os dois fones, se você estiver gravando com mais alguém, coloca os dois fones não, o fone nos dois ouvidos coberto, então deixa sempre um meio de fora. Essa é a primeira dica para quem quer gravar backing. Para quem quer gravar alguma coisa e vai gravar sozinho, aí já muda totalmente de figura. Por quê? Dependendo do que você vai cantar, você se aproxima mais do microfone, que geralmente tem aquela telinha para proteger da sua respiração, enfim, aquilo dá uma filtrada no microfone. Então, quando você vai gravar sozinho, aí sim você pode usar os dois, porque o que você precisa ali é o som da base, é o que já tem gravado, para que você consiga cantar numa boa. Você precisa se escutar bem, existe sempre uma caixinha que fica ali no chão, e que você vai e regula também o volume para você. E qualquer dúvida, sempre tem um técnico de som, um engenheiro de som, que vai te ajudar com isso. Mas o importante é saber que sim, você pode usar o fone cobrindo as duas orelhinhas, porque é importante que você se escute bem. O equilíbrio entre base e voz, entre o que vem de dentro do estúdio, o que você precisa ali no aquário, que a gente chama de aquário, quando você está ali dentro gravando, Então, isso é muito pessoal, às vezes você quer a base muito presente, porque você quer emitir mais, você quer projetar mais a sua voz. E às vezes não, às vezes você quer que baixe um pouco a base, quer escutar mais a sua voz, porque tem nuances e coisas que você vai fazer durante a gravação que são importantes e que você quer realmente ter a sua voz um pouco mais presente. E quando for uma galera gravando, voltando ao coro, por exemplo, aí sim, cada um equilibra ali o som na sua caixinha, o que vem melhor para cada um, e todo mundo chega no consenso, ó, manda um pouco mais de base, aí você aumenta no seu, se você quer mais ainda do que os outros pediam. Então, na verdade, existe uma orientação muito legal em estúdios, você não vai ter que fazer nada sozinho, as pessoas vão te ajudar com isso, e com a experiência você vai vendo que é tudo muito simples. O importante é que você se dê a oportunidade de aprender, fica ligado, vê o que estão fazendo, presta atenção no que está vindo para você, o que realmente te faz cantar melhor, menos volume, mais volume, depende da música, do estilo. Então, assim, tudo isso vai depender muito do que você vai gravar. Mas, numa regra geral, não tem muita complicação, o importante é que você se escute bem a base, e também se escute, né, e no caso de coro, que você também escute os seus amigos ali, todo mundo precisa se escutar, e entender que tem que existir um equilíbrio, que a gente chama de timbrar. Então, quando a gente fala, nossa, está timbrando, é porque realmente está dando tudo certo com todas as vozes. Bom, gente, é isso. Esse vídeo foi mais para dar uma explanação, assim, meio rapidinha e bem objetiva, quanto à gravação em estúdio. E o outro teminha que eu fiquei de falar, é com relação à respiração. Então, mesmo dentro do estúdio, não que você tenha que ficar fazendo isso, mas, se você chegou, tem um tempinho, faça os seus exercícios de aquecimento, e preocupe-se, sim, bastante com a respiração. Às vezes, você tem que fazer notas que são longas, que a pessoa não vai conseguir, ali, depois ajeitar, ficar alongando uma nota no computador. Não, às vezes, ele precisa que você, realmente, mande essa notinha longa. Então, gente, o segredo é, que já me disseram essa palavra, fale sobre o assoalho pélvico. O assoalho pélvico é essa parte inferior, aqui, do seu abdômen, aqui para baixo. Então, esse é o assoalho pélvico, e é aqui que você vai usar para cantar. Então, encheu, isso aqui vai estufar, vem para frente, esvaziou, vem para dentro. Então, esse é o segredo. Encheu, ou você pode fazer com uma panelinha de pressão, ou você pode encher e... Esse vídeo sobre respiração tem aqui no blog, você pode conferir esse vídeo, aliás, tem muita dica legal. Então, eu só estou relembrando, porque às vezes é bom dar um toquezinho para vocês, de que sim, respiração e outras técnicas e aquecimentos e vocalizes são importantes também para você gravar num estúdio, tá bom? Então, é isso, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Você ama cantar? Imagine descobrir as melhores técnicas e práticas vocais que apenas os grandes artistas e profissionais do canto tiveram acesso. Tudo isso no conforto de sua casa, com um material completo, simples e prático. Com o acompanhamento de um profissional que já treinou dezenas de artistas de sucesso da música e da TV. Mas, para descobrir como isso é possível, eu convido você a ver um vídeo gratuito onde explico tudo isso com detalhes. Não perca a maior oportunidade atual no canto e venha fazer parte deste grande grupo de pessoas de sucesso cantando. Basta clicar no botão laranja abaixo e já será direcionado para o site deste vídeo exclusivo. E aí Tchau! 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 Tchau!